Que Cristina Aguilera é uma das grandes divas da música pop, ninguém duvida. Ao longo dos seus 40 anos de idade, Xtina, como é chamada pelos fãs, coleciona inúmeros hits e um apanhado de polêmicas também. No vídeo de hoje vamos saber por onde tem andado Cristina Aguilera e seus próximos passos no mundo da música. Ah, mas antes, já sabe que eu vou pedir encarecidamente que se gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal pra que esse conteúdo possa chegar a mais e mais pessoas. Meu nome é Bruno Sousa e esse é o Baú Pop. Vem comigo, vem comigo, baby. Cristina Maria Aguilera nasceu em 18 de dezembro de 1980. Seu pai, Fausto Wagner, era do Equador e possuía cidadania americana, inclusive era sargento do exército dos Estados Unidos. Já sua mãe, Shelly Lorraine Fiedler, era tradutora de espanhol e violinista. Depois de muitos anos de abuso psicológico e agressões físicas, a mãe de Cristina e a própria filha, eles acabaram se separando e a Cristina e a mãe foram morar com a avó da cantora. Ainda criança, Cristina participou de shows de talento nos Estados Unidos e iniciou sua carreira no programa Clube do Mickey, em 1993, com rostos bem conhecidos como Britney Spears, Justin Tiberlake e Ryan Gosling. Em entrevista à revista americana Health, Cristina revelou que a forma como ela se sente hoje é reflexo das experiências que ela teve enquanto criança. Trabalho desde que tinha sete anos. Quando não estou trabalhando, sinto uma grande culpa. Isso está embutido em mim desde que eu era pequena. Você fica com vergonha se não quer acompanhar. Confessou. Como uma criança, você é colocada contra os outros e as outras crianças também gostam desse trabalho difícil. É um espaço estranho no qual se pode crescer. Para ela, os traumas sofridos na infância contribuíram para que ela acabasse tendo de enfrentar a depressão e a ansiedade quando adulta. É uma batalha constante para superar uma mente que está sempre ansiosa. Uma mente que está sempre questionando. Apontou a cantora. Após o fim do programa Clube do Mickey, em 1994, ela concentrou seus esforços em lançamentos independentes para diversas gravadoras. Até que em 1998, ela acabou chamando a atenção da Walt Disney Records, que acabou selecionando ela para cantar Reflection, tema do filme Mulan. Com o sucesso da trilha sonora do filme, ela acabou chamando a atenção mais uma vez. Mas dessa vez do diretor da RCA Records, Ron Fair, que ficou encantado com a voz de Cristina e ofereceu a ela um contrato com a gravadora. E sua estreia no mundo da música aconteceu oficialmente em 1999, com o álbum Cristina Aguilera. Ao mesmo tempo, estabeleceu sua carreira com singles número 1 na Billboard Hot 100, como Jenny Nabarro, Canções que traziam força ao pop adolescente, aliado à voz poderosa da cantora. No ano seguinte, em 2000, lançou um álbum totalmente em espanhol, Mireflero, explorando suas raízes latinas, que teve uma grande receptividade nas paradas latino-americanas. No mesmo ano, lançou um álbum de Natal, My Kind of Christmas, e fez colaborações de sucesso mundialmente. A partir do seu quarto álbum de estreia, Stripped, Cristina começou uma série de reinvenções, inclusive na sua própria imagem. O álbum foi um sucesso, está entre os melhores trabalhos dela. Bom, essa opinião é minha, porque essa belezinha está cheia de sucessos, inclusive Beautiful, que foi sucesso no mundo inteiro. Continuando com sua reinvenção, dessa vez musicalmente e artisticamente, a Gleira adotou uma personalidade mais adulta e lançou Back to Basics, que era um álbum bem conceitual, que ela descreve como um retrocesso para os anos 20, 30, 40, nos estilos de jazz, blues e soul, mas com um toque moderno. Nesse período, ela se casou com o executivo musical Jordan Bratman, e teve seu primeiro filho, Max. Em 2008, ela lançou Keeps Getting Better, a decade of hits, que era um álbum cheio de sucesso, celebrando seus 10 anos de carreira. Em 2010, ela estreou no cinema, com o filme Burlesque, ao lado de Cher. Inclusive, esse filme foi indicado ao Globo de Ouro por melhor canção original, com a música Bound to You. Nesse mesmo ano, ela se separou do marido, Jordan Bratman, e lançou Bionic, que era um álbum mais experimental, e ela acabou misturando alguns estilos de música eletrônica. Apesar de não ter sido um grande sucesso comercial, o álbum, como muitos definem, é um trabalho à frente do seu tempo, e coleciona admiradores até hoje. A turnê que divulgaria esse álbum acabou sendo cancelada, devido à baixa procura por ingressos, segundo alguns jornais. Mas Aguilera afirmou, na época, que precisava se concentrar para sua estreia nos cinemas, então acabou desmarcando a turnê. Em 2011, ela assinou com a emissora americana NBC, para ser uma das juradas do The Voice, e permaneceria na atração por seis temporadas. Então, pula para 2013. Foi lançado Lotus, que marcaria seu retorno à música pop, sendo lançado apenas dois singles mundialmente. Apesar de Cristina ter avisado que sairia em turnê, essa também não aconteceu. Depois disso, a cantora entrou em um hiato musical, que duraria cinco anos. Nesse período, foi mãe pela segunda vez, em um relacionamento com o produtor Matthew Hutler, além de fazer participações em singles de outros artistas, e lançar a música Changes, em homenagem às vítimas do massacre em Orlando, ocorrido em 2016. Ah, a loira também gravou Telepathy, que fez parte da trilha sonora da série The Get Down, da Netflix. Em 2018, lançou seu oitavo álbum, Liberation, que foi bem recebido pela crítica. O álbum contava com 15 faixas e participações de artistas como Demi Lovato e o rapper Gold Link. Passando para 2019, Cristina voltava a fazer shows, dessa vez uma série deles em Las Vegas, mas a residência acabou sendo cancelada devido à pandemia de Covid-19. O tempo passou e em 2020 surgiram rumores que depois foram confirmados pela equipe da cantora que ela estaria preparando não um, mas dois álbuns, que seriam lançados até o final de 2021. Um seria totalmente em espanhol e o outro em inglês. Em entrevista ao jornal Los Angeles Times, publicada em julho de 2021, Cristina comentou sobre o processo criativo dos dois álbuns. Sobre seu novo disco em espanhol, o aguardado sucessor de Miraflero, lançado no ano 2000, Cristina Aguilera afirmou A última vez que eu fiz um álbum em espanhol foi quando eu era a Cristina Bebê, Miraflero. Foi um momento tão bonito para mim fazer esse tributo às minhas raízes do lado do meu pai, ele é do Equador. E desde então eu sempre estive esperando fazer outro. Então é uma espera de 20 anos, exceto que agora eu estou meio que feliz, que demorou tanto, porque eu fui capaz de voltar e ir mais a fundo em minhas histórias pessoais em relação ao meu pai. Eu sempre tive um relacionamento distante com ele e estou tipo falando sobre isso. Já sobre o próximo álbum em inglês, que será o sucessor de Liberation, de 2018, Cristina falou que a vibe é totalmente diferente do álbum em espanhol. É um sentimento totalmente diferente. Estou trabalhando com produtores e compositores que sou grande fã há bastante tempo. Um em particular é Joseph Angel. Ele escreveu Love on the Brain para Rihanna. Mas todos os compositores vêm de um lugar muito profundo e amoroso. Não é sobre a gente tentar se encaixar em um molde. É uma expectativa madura que engloba tudo o que eu experimentei nessa indústria e em um nível pessoal. Eu fiz muitas mudanças durante a quarentena. Novas pessoas, nova equipe de apoio. A experiência ajudou a perceber quem são meus amigos fiéis. Eu estou em um lugar realmente feliz e eu nunca pude dizer isso completamente. Bom, enquanto esses dois álbuns não chegam, Cristina segue colhendo frutos de sua carreira. Recentemente, um dos álbuns mais aclamados da cantora Back to Basics recebeu novos certificados e todos eles de platina. E aí me conta, você é fã da Cristina? Se for, qual é a sua fase favorita da carreira dela? Bem, eu sou fighter de carteirinha. Então, se fosse para mim escolher uma era, eu escolheria a era Stripped. Que eu acho que é uma era em que a Cristina mudou muito, principalmente a imagem dela de garotinha da Disney e tal. As letras também estão mais maduras. Ela também está lindíssima, morena. E é isso. Me conta aí qual é a sua fase favorita da carreira dela. Ah, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, por favor, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com quem também é fã da Cristina. Até a próxima. Um abraço. E aí